Eu tô aqui, eu tô aqui, porque Deus me detende Eu tô com a vida irmã, que é pra mim minha mãe Eu tô aqui, eu tô aqui, porque Deus me detende Eu tô com a vida irmã, que é pra mim minha mãe Que é pra mim minha mãe, que é pra mim minha mãe Eu quero agradecer por essa linda palavra que me vai remater Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, porque Deus me detende Por essa linda palavra que me vai remater A alegria, a esperança, é tudo meu coração E receber a linda, a sabedoriação A alegria, a esperança, é tudo meu coração E receber a linda, a sabedoriação Confia, acorde, confia nas minhas palavras Pra muito tempo eu deixei só aqui Através a linda, a sabedoriação Confia, acorde, confia nas minhas palavras Pra muito tempo eu deixei só aqui Através a linda, a sabedoriação Que são muita tempo eu deixei só aqui Já eu deixei só aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL